A vacina bivalente contra a Covid-19 já está disponível para pessoas com mais de 60 anos. A Patrícia Piazza tem mais detalhes. Olá, exatamente. Mais de 80 mil pessoas podem receber a bivalente, a dose da vacina contra a Covid-19, aqui em Goiânia. E quem vai dar os detalhes pra gente sobre esse assunto é aqui o secretário municipal de saúde, Durval Pedroso. Explica pra gente, precisa atender mais algum critério? Quem pode se vacinar? Na verdade, a vacinação com essa nova vacina, a vacina bivalente, ela já se iniciou com o extrato etário acima de 70 anos de idade e agora esse extrato etário diminui, ou seja, as pessoas com mais de 60 anos que já estão com o esquema vacinal completo, o que é o esquema vacinal completo? Pelo menos duas doses da vacina anteriormente utilizada. E aquela pessoa que se vacinou a segunda, a terceira ou a quarta dose recentemente, precisa aguardar quatro meses pra vir receber a vacina bivalente. São 72 salas no município, vacinação aos finais de semana em três pontos e vacina sempre, das oito da manhã às cinco da tarde. Agora, pra quem ainda não sabe, o que é a vacina bivalente e por que é importante recebê-la também? A vacina bivalente vem pra complementar a questão da mutação do vírus, a cobertura sobre novas cepas, ou seja, a cobertura maior sobre a variante Ômicron. Então é muito importante que as pessoas que estejam com seu esquema vacinal completo e que estejam dentro desse intervalo de tempo de quatro meses de tomada da última dose de reforço, busquem os postos pra se vacinarem. Lembrando, essa etapa agora é para os maiores de 60 anos. Em breve, uma nova etapa determinada pelo Ministério da Saúde para as puérperas, gestantes e em breve também os trabalhadores da saúde. Goiânia recebeu doses suficientes para atender esse público novo aí dos 60 anos de idade acima? Sim, Goiânia recebeu um reforço. Já foram mais de 50 mil doses recebidas em Goiânia e mais de 20 mil doses aplicadas somente na semana passada. Goiânia tem vacinado mais de 3 mil pessoas por dia, mostrando justamente o compromisso e a importância que é a vacinação da nossa população. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, obrigado Patrícia.